Olá, eu me chamo Giovanni e seja muito bem convido ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje estarei ensinando a vocês a como aclimatizar seus peixes antes de introduzir eles no seu aquário. Bom, então roda a vinheta para descomerciarmos o vídeo de hoje. Então, galera, hoje eu vou até ensinar a vocês a como aclimatizar, né? Eu acabei adquirindo aí alguns peixes, eu comprei aqui três tetras negros, esses aqui, ó. Três tetras negros, eles já estão bem, assim, com a coloração meio, meia forte, né? Porque quando eles chegaram eles estão com uma coloração meia fraca, meio pálido. Já estão começando a se acostumar já com o ambiente do aquário, mesmo que eu não tenha soltado ainda eles. Comprei também dois paulistinhas, né? Dois paulistinhas, eu não tô ali. E comprei esse coridora. É, porventura, hoje eu tô com sorte, né? Por causa que sempre quando eu vou lá, nunca tem coridora, né? Dificilmente tem, na verdade, há três anos que eu comprei naquela, na mesma loja, nunca teve coridora lá. É, nas vezes quando eu, nas vezes que eu fui lá, né? Então, nunca teve coridora. E hoje, por sinal, né, eu fui lá e acabei achando esse coridora lá. Era o último. Tô com má sorte, rapaz. Então, olha, né? Hoje tá ensinando aqui pra vocês o processo de aclimatização. Processo muito simples, ok? Bom, primeiro passo. Você vai chegar com os peixinhos na loja do saco, né? Vai colocar eles dentro do aquário, ok? Eles já estão aqui uns 15 minutos já. Então, vai colocar no aquário. Então, vão colocar no aquário, ok? Vão deixar eles assim, sem abrir o saquinho nem nada. Deixa aí uns 15 minutos, mais ou menos, ok? Pro aquário pegar a temperatura, o aquário não, pro saquinho pegar a temperatura da água, certo? Depois disso, vocês vão abrir aqui o saquinho. Deixa eu abrir aqui. Pera aí, eu vou dar uma pausa aqui, senão vai ser ruim pra mim abrir com a mão só, ok? Pera aí. Então, galera, vocês vão abrir o saco, certo? Vão pegar uma caneca, qualquer caneca que vocês tiverem. Pega uma caneca, pega um pouco d'água do aquário e coloca dentro do saco, ok? Eu já coloquei já aqui, já, olha, ele aumentou já um pouco do nível, o saquinho tava mais pra cima, né? Eu como eu aumentei o nível da água, ele já abaixou. Então, coloca um pouco d'água do aquário e deixa lá, né, durante mais uns 15 minutos, ok? Eu vou, como eu acabei de colocar, eu vou deixar agora mais aqui, mais um tempinho. E quando eu for introduzir no aquário, eu mostro pra vocês, ok? Então, galera, deixa aqui 15 minutos, ok? Deixei 15 minutos. Bom, agora uma dica muito importante que acho que, sei lá, algumas pessoas devem cometer esse erro. É o quê? É virar o saquinho, né, dentro do aquário, né, e misturar tudo. Galera, não é aconselhável fazer isso, por quê? Galera, você não sabe que tipo de peixe que deve ter lá naquela água, se tem algum peixe doente ou não. Então, não aconselha. Então, pega a redinha, ó. Pega a redinha e tire eles do saquinho com a redinha. Peraí, que fazer com a mão é 13, peraí. Então, galera, pega aqui a redinha, ó, e vamos tirar os peixinhos. Eu sei que é meio ruim, se vocês quiserem também pegarem o quê? Pegar uma vasilha e despejar eles dentro, também pode, serve também, viu? Pegar uma vasilhinha e despejar eles dentro da vasilha e pegar um por um do que, né, pegar dentro do saco, que é meio ruim, ó. Peraí. Então, galera, como ficou meio difícil pra mim tirar do saco, coloquei na vasilha, como eu disse, com a própria água do saquinho, coloquei na vasilha, vamos pra aqui com a redinha. Vem aqui, ó, pego tudo de uma vez, ó. É, lembrando, né, vamos causar o mínimo de estresse possível pra eles, né, aqui, ó. Peguei. E, bora. Soltar eles lá. Ó lá. E, é isso. Soltei. Agora eles vão se acostumar aí com o ambiente. E é isso. Então, espero que eu tenha ajudado a vocês. Se ajudou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, ok? Se inscreva-se nos canais de parceria aí, o link tá tudo na descrição do vídeo. O canal do Galvão, o Aquarismo Iniciante, o canal do Felipe Zanqueta, o canal do Antônio Cândido, o canal do Mariano, que é o Aquafist 1, e o canal Aquanect Aquarius, aquarismo na verdade, que é um canal de aquapaisagismo, ok? Então, passa em todos esses canais que eu falei aqui, ok? O link tá aí embaixo na descrição do vídeo, passa lá, no canal dos caras, e é nóis. Bom, então deixa o like se você gostou, como eu disse, se inscreva-se no canal, ok? Bom, o canal chegou só de 700 inscritos, galera. Bom, no último vídeo eu falei que nós tínhamos acabado de chegar aos seus 600 e, cara, não imaginava em postar meu último vídeo, meu próximo vídeo, quando tivesse com 700. Mas, infelizmente, foi isso. Infelizmente não. Infelizmente foi isso, né, cara? 700 inscritos, tamo crescendo igual um jato, caramba. Logo, logo é mil inscritos, e é nóis na fita, ok? Então, se gostou, né, carimba seu like, se inscreva, se compartilhe com seus amigos, e é nóis. Então, até o próximo vídeo, galera, e fui!